A bola vai rolar neste sábado, tá chegando gente, a estreia do Jack, né? Jack tem a dura missão de voltar à terceira divisão do futebol nacional. A equipe continua recebendo reforços e os treinos do Tricolor estão focados no Brasileirão. O último treino antes da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro foi realizado hoje pela manhã na Arena. O time enfrenta o Novo Horizontino amanhã às 5 horas da tarde em casa. O atacante Lima e o meia Wellington Saci, figuras conhecidas da torcida Tricolor, não vão fazer parte do elenco. Além deles, Robert Fischer também não deve vestir a camisa do Jack. No primeiro turno do campeonato, o Tricolor vai ter quatro partidas em casa e três fora. O Jack está no grupo 8, ao lado do Novo Horizontino, São Caetano, Pelotas, São Luís, Caxias, Marcílio Dias e Tubarão. E ontem mais um reforço foi apresentado. É o lateral Renan Castro, de 25 anos. Ele iniciou a carreira no Fluminense e já teve passagens pelo futebol catarinense. Renan chega com o contrato até o fim da temporada.